Música Bem vindo ao salão de beleza Escolha um personagem para o qual você deseja fazer uma manicure Abre o conjunto com cartões Música Faça uma foto Vamos começar Vamos atender um novo cliente Uou, ai, que coisa boa, gente Música Abre o conjunto com cartões Abre o conjunto com cartões Foto do seu trabalho Música O, ai, que coisa boa URÁ! Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? O que é isso? Junto com cartões URÁ!